Essa questão gravíssima, agora atualizada com os ataques à cineasta Petra Costa, desse elemento chamado Fábio Van Garten. Extrema oportunidade que o nosso requerimento é que a convocação do senhor Fábio Van Garten possa ser feita de imediato. E tem muito orgulho do fato de nós termos hoje um documentário feito pela cineasta Petra Costa, o assalto ao poder que foi feito em 2016, e desnudar para o mundo inteiro o golpe civil que aconteceu, o golpe que é como a gente chama, o golpe institucional que aconteceu contra a presidente Dilma. E não é à toa que quando a democracia é esfaqueada duramente, como foi feito em 2016, é claro que a partir daí o país desanda. E não é à toa que a gente acabou gerando esse monstro que está assustando o Brasil, um monstro da misoginia, um monstro que faz com que as pessoas estejam mudando completamente a sua percepção do Brasil, principalmente quem está fora do país. Me somo aqui nas palavras da deputada Carol de Tone, e entendo a preocupação dela com relação a esse requerimento, porque eles estão sendo votados em Globo. E muitos desses são requerimentos que nós, obviamente, não concordamos. Os que nós temos aqui, nós queremos que eles prosperem, que sejam convocados essas pessoas que estão envolvidas. E vamos votar favoravelmente, até porque essa é uma CPMI que deve ser imparcial. Nós sempre falamos aqui que muitas vezes há muita parcialidade aqui. E falando aqui a respeito de algumas das questões que nós queremos que elas sejam objeto de avaliação daqui dos parlamentares, porque são realmente coisas muito sérias, porque muitas vezes nos acusam daquilo que eles são. nos culpam daquilo que eles realmente fazem e fizeram, como a questão de militantes em ambientes virtuais, que sempre nos atacam dizendo que há um gabinete de ódio que é fomentado com a estrutura parlamentar e a estrutura do Planalto. E, na verdade, nós sabemos que eles, durante muito tempo, enquanto estiveram no poder, pagaram esses militantes, inclusive davam cursos para militantes em ambientes virtuais. E, mais recente, a questão do Mensalinho no Twitter. Porque, como nós sabemos, hoje as redes sociais se tornaram um instrumento para fazer propaganda política, mas tem toda uma questão legislativa, uma questão da legislação eleitoral que deve ser respeitada. Você não pode pagar influenciadores digitais para estar fazendo propaganda política. Nós sabemos que, por exemplo, Facebook, o Instagram, você pode fazer propaganda, mas com aquele recurso sendo declarado, aquele recurso é para impulsionamento, e não fazendo assim, de forma espúria, como foi feito pelo PT nas últimas eleições. Inclusive, cito aqui a Glaise Hoffman, o Luiz Marinho e o Elton Dias, que foram beneficiados, que utilizaram desse meio, desse artifício para a sua eleição. E me somo também aqui com relação ao secretário de Comunicação, o Fábio, que é uma pessoa realmente de conduta libada e libada tem feito um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Comunicação. É uma pessoa que tem essa responsabilidade de fazer a comunicação do governo federal, do governo Bolsonaro, e óbvio que ele não pode se calar, se omitir, diante de tantos impropérios, de tantas calúnias que foram, que têm sido cometidas por essa militante que se chama Petra Costa, que é, além de ter feito um filme de ficção científica, com um viés totalmente ideológico, com uma narrativa realmente romantizada, e até frisaram aqui que ela fez críticas, óbvio que ela ia fazer críticas, senão aquilo ali ia ficar realmente um filme dos ursinhos carinhosos. Tinha que fazer algumas críticas à gestão do PT, mas para colocar que houve um golpe. E ainda teve a coragem de ir numa rede de TV para atacar o governo brasileiro, dizendo que o governo brasileiro assassina negros, persegue índios, e que, inclusive, está a favor das queimadas na Amazônia. Uma verdadeira calúnia, um crime contra a segurança nacional, ir até a rede de TV no exterior para falar mal do governo dessa forma, de forma mentirosa. E a deputada do PT disse que o filme fala sobre diversas coisas, sobre um assalto ao poder que aconteceu no governo Dilma. O assalto ao poder foi o que o governo PT fez, através da Petrobras, diversos escândalos de corrupção, tiraram bilhões, se não trilhões, do Brasil, através desses esquemas de corrupção, fizeram da corrupção um projeto de poder, falou de golpe, golpe foi o que fizeram com o Passadena. Deveriam ter vergonha na cara de falar todos esses impropérios aqui. Fizeram o diabo com o Brasil, levaram o Brasil às páginas dos jornais do mundo inteiro, passando uma verdadeira vergonha e ainda tem a cara de pau de falar de questões como essa. E aí fala que o nosso presidente é um monstro da misoginia, olha só, monstro da misoginia. Logo ele colocou, na Secretaria de Cultura, a Regina Duarte, E aí, o militante do PT, o militante do PT, Zé de Abreu, falou que ela era uma fascista e que ter vagina não significaria que ela era um ser humano. E quem é que é misógino aqui? Algum deles aí saiu em defesa dela? Em nenhum momento saiu em defesa dela. Saíram em defesa do Zé de Abreu, que já cuspiu, inclusive, na cara de uma mulher. E o monstro da misoginia é Jair Bolsonaro. Olha só que hipocrisia, que contradição que são os políticos e os militantes do PT. Por isso é que deixo a minha solidariedade, tanto à Regina Duarte, que sofreu esse ataque bizarro por parte desse militante do PT, e também ao Fábio, secretário de Comunicação, que tem feito um belo trabalho à frente dessa pasta. Obrigado. 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 Obrigado.